Fala, bem-vindo ao canal Gameplay M2, aqui quem fala é o Morek galera, é o seguinte pessoal Isso aqui é a minha opinião e a minha experiência pelo que eu passei hoje com o lançamento do YouTube Gaming Eu não sei o certo pessoal quando o YouTube Gaming ficou disponível para o celular Mas eu sei que faz uns dois dias ou um dia aqui no computador quando a gente entra Ele já fica lá sinalizando que tem o YouTube Gaming e a gente, uns dois dias atrás quando a gente entrava Ele já pegava bacana pelo próprio computador Mas você sabe que a grande maioria da galera que assiste, que acompanha jogos e outras coisas relacionadas ao gaming Acompanhando através de aplicativo, pelo seu celular, pelo smartphone, tablet ou dispositivos menores Então assim, eu não sei ao certo se foi hoje ou se foi ontem que o YouTube Gaming ficou disponível já para download Se você tem um sistema operacional Android, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link, se é Android Pode clicar aqui que vai cair certinho lá para fazer o download do YouTube Gaming Se você está usando algum dispositivo da Apple, sistema iOS, eu também vou deixar aqui embaixo na descrição O link certinho para você clicar e já cair lá para fazer o download do YouTube Gaming E aproveita e se inscreve aí no canal Essa plataforma, ela é voltada somente para o público brasileiro Ele foi lançado já há um ano atrás nos Estados Unidos Foi na E3 do ano passado E desde então ele ficou disponível já para os Estados Unidos Vão ter monetizações, vão ter propagandas específicas para o YouTube Gaming Tá certo? Então a gente espera aí que vai melhorar ainda mais a vida dos criadores aí de conteúdo do YouTuber Para quem faz live, é uma plataforma assim que vai melhorar em muito E galera, eu estava fazendo live no dia do lançamento Para você ter noção, o feedback foi tão positivo para mim Que eu cheguei a ganhar mais de 60 inscritos numa tarde O YouTube Gaming para mim, só hoje, no dia do lançamento deles Que eu vi que a galera estava começando a baixar O YouTube Gaming para mim já está aprovado na minha opinião Por que eu digo isso que já está aprovado? Já faz algum tempo que o YouTube está indo ruim das pernas, né? Vocês podem ver aí que a galera sempre reclama Que o YouTube não está mandando vídeo As monetizações não estão boas para os criadores Eu aqui não ganho quase nada Meu canal tem pouco mais de 2 mil inscritos Não é nada, praticamente Mas a galera aí que... O pessoal que tem acima de 1 milhão de inscritos Eu vi que tinha muita gente aí reclamando Que o YouTube Gaming não ia sumar em nada E cara, eu não sei para quem tem acima de 1 milhão de inscritos Ou para quem já é muito grande aqui no YouTube Mas para mim, que eu sou um criador de conteúdo hobby, né? Eu vi que eu tive um feedback muito positivo, galera Minha live ficou recomendada no YouTube Gaming Quem entrasse no YouTube Gaming Ia ver lá que minha live estava recomendada É óbvio que é de GTA, né? Você sabe que se eu fizesse aqui uma live de... Sei lá... De Destiny É óbvio que eu não ia ter esse feedback todo, né? Não desmerecendo Destiny, tá? Até porque Destiny é um jogo que eu gosto muito Eu acompanho desde o lançamento, né? Eu jogo bastante ainda E vou fazer muita live de Destiny ainda A expansão do Destiny está chegando Eu quero trazer bastante coisa nova aqui para o Destiny Até porque eu fiz esse canal Para trazer conteúdo do Destiny Mas eu acabei me desenrolando Comecei a gostar de jogar GTA Conheci uma galera massa, tá certo? Fala nisso meus parceiros, meus brothers Gravam comigo aí no GTA O link da galera que está aqui embaixo na descrição O link de todos os meus amigos A galera grava comigo Dá uma passadinha lá Se você gostar do canal da galera Não se esquece de se inscrever e dar uma ajuda aí para a gente Só que trazer aqui também Eu vou abrir aqui para vocês o YouTube Game Para mostrar também como é que está agora Nesse exato momento Vamos dar aqui Eu vou abrir aqui O YouTube Game aqui, galera Ele já, olha aqui Está lá Ele já mostra aqui Uma aba bem diferenciada, tá certo? Isso aqui é o YouTube Feito só para jogos Então se você é daqueles que gosta de assistir gameplay e tudo Só quer saber de ficar vendo aí Só quer saber de vídeos de jogos Isso aqui é o seu lugar, galera E bem aqui a gente tem essa aba aqui Tem a página inicial Ele mostra os vídeos recomendados Os vídeos que estão em altas, certo? E tudo voltado a jogos Em tese é para ser isso, né pessoal? Se começar a aparecer vídeo aqui de Kefra e outros aí Enfim, é um problema Mas espero que isso não aconteça Nada contra a Kefra, tá? Mas vamos lá, pessoal Ao vivo Vamos aqui ver os vídeos ao vivo aqui Tá certo? Que isso aqui que é o diferencial do YouTube Game A gente tem aqui Black Ops Cara, ainda tem muita gente que joga Black Ops É incrível isso 728 pessoas jogando nesse exato momento Então vamos ver aqui Vamos dar uma olhadinha no GTA Online Tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui no GTA Olha, galera Isso aqui é todo mundo que está fazendo a live Certo? Eu estou ouvindo aqui que tem uma galera gringa aqui Eu acho que esse Typical Gaming Aparentemente ele deve ser gringo Mas é porque a live dele já está com 10 mil pessoas assistindo Então é uma live que tem que ser recomendada para o mundo todo Mas aqui, galera A gente vê que realmente Isso aqui é muito bom para o criador de conteúdo Que nem eu Que não tem muitos inscritos e tal Está começando agora Ou quer focar em um estilo de canal Somente para live Isso aqui é muito bom, galera Você pode ver aqui Que tem live de 54 pessoas assistindo 26, 11, 12, 10 Entendeu? É um público que tende sim a aumentar Entendeu? Com o tempo A galera vai estar começando agora Descobrir o YouTube Gaming Então isso aqui vai aumentar e muito Vamos dar uma olhadinha também aqui, galera No Black Ops 3 Eu estou vendo que a galera está curtindo muito Black Ops Cara, incrível Eu não sabia que tinha muita gente aqui Estava assistindo Mas tem os gringos aqui, tá? De 822 pessoas assistindo 769 Mas tem sim Fica bem recomendado, tá? As lives da galera aqui mesmo do Brasil Elas ficam bem recomendadas Bem no começo aqui, ó Você pode ver que tem 3 pessoas assistindo E é uma live que está como recomendada Que está aqui no começo Olha aqui, ó Só uns ao vivo que fica recomendado São os primeiros, ó 3 pessoas assistindo É uma live recomendada Isso é muito bom, cara É muito bom Para a galera que tem canal pequeno O cara que está Ah, não estou fazendo nada aqui Quero fazer alguma coisa Para a galera que assiste o meu canal E tudo isso aqui Ele vai lá, faz uma live Faz uma live aí do que foi E ele vai ficar bem recomendado, né? Isso é bom Acho que o YouTube Gaming Ele vai ajudar muito Os canais que estão começando agora, né? A galera que está querendo focar O pessoal que está querendo focar muito Em gameplays ao vivo Em fazer stream Até porque o YouTube Gaming Ele compete Pau a pau com o Twitch Na verdade Aqui no Brasil Seria mais ou menos Aqui no Brasil O pessoal prefere mais YouTube E com certeza Com esse YouTube Gaming A galera vai dar mais valor Para o YouTube agora Mas o Twitch nos Estados Unidos Praticamente domina O mercado De streamers Então pessoal O YouTube Gaming Ó Vocês estão de parabéns Eu gostei demais Da plataforma que vocês criaram Ficou uma plataforma Muito boa mesmo E eu como criador De conteúdo Minúsculo Pequeno Eu aprovo O YouTube Gaming O que eles fizeram Realmente Me ajudou bastante Eu vi que eu tive Uma diferença muito grande De coisas que eu não tinha Eu já estava fazendo live Há algum tempo E minhas lives Não passavam de 15 visualizações Ou 14 pessoas 14, 15 pessoas assistindo No final Dava 200, 300 visualizações Mas hoje pessoal Com essa live Que eu fiz de tarde Eu tive quase Mil visualizações Foram 910 Ou 915 visualizações Eu tive mais de 150 curtidas E cara Para mim Isso foi Coisa de louco Para mim Isso foi Foi muito bom Muito bom mesmo Tá Como eu disse Ficou como recomendado No YouTube E muita gente Começou a assistir Live E velho É isso aí YouTube Gaming Show de bola Gostei muito mesmo Tamo junto galera O canal acabou De alcançar 2 mil inscritos Quero ver se esse mês Agora de Setembro Eu consigo pegar 3 mil inscritos Eu estou fazendo de tudo Eu estou Tentando divulgar O máximo possível Meu conteúdo Estou fazendo os vídeos Bem editados mesmo Para a galera curtir Mais gente conhecer Meu canal Eu quero ver se até o final Do ano consigo alcançar 5 mil inscritos Quem acompanha o canal Já sabe Está de pé Ainda aquela aposta Se até o final do ano Consegui 10 mil Eu raspo a barba E raspo o cabelo Muito obrigado De coração a todo mundo A galera Minhas parcerias Meus brothers A galera que grava comigo Aqui O link da galera Está aqui embaixo Na descrição Não vai embora Antes de dar uma conferida No canal dele Deixa o like Se inscreva no canal Se você é novo Tá certo Muito obrigado pessoal Tamo junto Um abraço Youtuber Botei fé É nóis Tamo junto Um abraço Falou Fui Até a próxima Tchau